Como é que a tua vida pessoal fica nessa história toda? Porque eu imagino que quando tu tem um cargo político, tu passa o tempo inteiro pensando nos outros Na cidade, na discussão que tu vai ter pra resolver o problema e tal, tal, tal Tu acha que isso, não sei se atrapalha, mas em algum momento tu acha que tu fica meio que Tu negligencia a tua própria existência, não pensa tanto na tua vida E em algum momento de noite tu deita e tu fica Puta, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu queria fazer as minhas coisas, eu queria viajar, ter um trabalho normal Isso rola na cabeça? Cara, eu diria que no começo, assim, isso era praticamente constante, assim Quando eu entrei, primeiro que eu não esperava ter ganhado a minha primeira eleição Foi um negócio tipo, ah, vou me candidatar, vou ver o que vai dar, né Porque geralmente o vereador, ele era o cara que, tipo, ele é de um bairro Aí ele faz um trabalho naquele bairro, sei lá, ele é dono de um comércio, ele é um líder comunitário Alguma coisa assim, e aí ele vai crescendo, né Os vizinhos vão conhecendo ele, ele vai se tornando famoso naquela região E aí um dia ele se candidata E é eleito Agora, eu não era de um bairro específico, né Eu gravava vídeo pra internet Colocava lá minhas opiniões Tinha participado de umas manifestações e tal Mas ninguém tinha sido eleito até então Pela internet Para o cargo de vereador de São Paulo Ou qualquer outra cidade Não existia Então, na verdade, foi um teste Tipo, ah, vou testar E aí, quando eu me candidatei Minha mãe até falou na época Sai dessa vida aí, menino Vai arranjar um emprego e tal, não sei o que E aí eu falei, não, deixa eu só testar, né Depois que acabar a eleição Só pra eu ver como funciona Aí eu vou, arranjo um emprego No mercadinho, sei lá, qualquer coisa E toco com a minha vida Só que aí eu ganhei E aí nisso que eu ganhei Eu realmente paralisei a minha vida Acho que por quase um ano, praticamente Porque demorou pra cair a ficha Do tamanho da responsabilidade Que eu tinha ganhado E eu não sabia direito Como é que eu tinha chegado ali Tipo, caramba Mas por que que essas pessoas Votaram em mim? Tipo, agora eu tenho uma responsabilidade enorme Não posso mais dormir Porque carrego a cidade nas costas Então acho que Num primeiro momento Foi um pouco disso Só que conforme o tempo vai passando E você vê o quanto as coisas demoram O quanto você precisa discutir E que você não vai mudar A cidade do dia pra noite Você vai se acostumando com essa realidade Só que ainda assim Tem algumas consequências Por exemplo Em 2018 A gente discutiu uma Uma reforma da Previdência Aqui em São Paulo Que revoltou Todos os funcionários públicos municipais E os sindicatos Foram protestar contra mim Porque eu defendia isso E eles iam ter que pagar mais Pra sustentar o sistema de Previdência E garantir a aposentadoria de todo mundo E eles não queriam pagar mais Óbvio Ninguém nunca quer pagar mais E aí no meio dessa votação Eu quase levei um tiro Tipo, passou um tiro A 10 centímetros da minha cabeça Então Eu já tinha ficado um pouco tranquilo Com o meu papel Mas aí Naquele momento Eu quase levei um tiro Aí tive que andar com escolta Aí de novo Vem essas coisas na cabeça Então assim Tem momentos Em que eu fico muito mais Ocupado Com essas tarefas E outros momentos Em que eu falo Bom, tem que seguir a minha vida também Não é só Viver em torno da política Tu consegue separar bem O teu momento de lazer E não ficar pensando sempre Em problema Em política? Hoje eu acho que sim Hoje eu acho que sim Eu já É que agora a gente tem pandemia Mas antes da pandemia Pô, eu já ia nos barzinhos Ia nas baladas E tal Curtir a vida Com uma pessoa normal Pô, mas Tu quase tomou um tiro E tu continuou Nessa vida Ah não Mas isso um ano depois Eu ia embora Não Em 2018, né? É, eu tomei Quase tomei o tiro Em 2018 E aí eu Fiquei andando com escolta Até o final de 2019 Aí eu voltei Aí pros barzinhos E aí começou a pandemia Aí eu não fui mais Ah, por isso que os caras Não estão mais atrás Eles não podem sair Tem que ficar em isolamento Caralho, mas eu Se eu quase Levasse um tiro Aqui fazendo um podcast Eu falava Tá bom, não faço mais podcast Desculpa Tô indo pra casa Foi mal Nunca mais faço isso Na minha vida Teve alguma Tipo assim A tua família Ficou preocupada E falou Cara, não faz mais isso Sai dessa loucura Sim, sim É porque a minha família Ela, primeiro Ela já não esperava Que eu fosse eleito, né? Tipo, isso já foi meio Assim, uma coisa Fora do normal Assim É, e a minha família Era muito simples Então a maior parte Dos meus tios Fizeram até a quarta série É, muitos Não sabem nem escrever O próprio nome e tal Então quando eles viram na TV Saiu até Na Globo e tal Aquela coisa Tipo, tiro na Câmara Municipal Vereador Fernando Holliday Quase foi atingido E não sei o que Então assim Ficaram desesperados Meu Deus O que é isso e tal E muitos queriam Que eu saísse Do meio político mesmo Minha mãe, inclusive Me cobrou Ai, mas pra que Né? Ficar nessas brigas Você podia ter uma vida Mais tranquila E tudo mais É Só que por outro lado Eu acho que talvez Se eu fosse mais velho Tivesse uma família consolidada Talvez eu realmente Tivesse abandonado Falar, pô Não vou arriscar Tudo por conta disso Mas eu acho que também Tem essa coisa Do jovem Querer a aventura também Claro, eu fiquei com medo E tal Né? Fechei ali Mas é É um pouco da aventura também Tipo, caramba Vou enfrentar esses caras mesmo Vou continuar Vou pra cima e tal Então eu acho que Se não tivesse esse elemento Da juventude Talvez eu não tivesse continuado Bate uma adrenalina De, tipo Minha vida Tá tipo um filme aqui Eu tô nessa loucura Aqui Quase tomei um tiro Vou resolver esse problema Porque, assim No fim do dia Eu fico pensando Pô, se eu fosse um cara Insignificante Não iam tentar dar um tiro em mim Então Tem esse lado também Se estão tentando dar um tiro É porque Eu tô mudando alguma coisa Que tá funcionando Essa é a baliza Que o cara usa, né? Quando o cara é político Se ele quase toma um tiro É porque ele tá fazendo alguma coisa Que pode mudar Tem muito Tem muito ódio Dentro da política, né? Sim Lá dentro deve ser uma Eu não sei como é que é Uma discussão na Na assembleia Que se fala, né? Deve ter um pessoal Que se odeia pra caralho Deve ser um ambiente Muito carregado Muito ruim Muito negativo Pra cacete É muito Porque O negócio é o seguinte Tem muitos Que não sabem Separar a discussão Eu no começo Tinha esse problema também Você vai discutir Um problema Polêmico Sei lá Ah, teve um Que nem foi aqui em São Paulo Foi no Rio de Janeiro Mas pode servir de exemplo É Vamos armar A guarda municipal Tem gente que acha Que guarda municipal Não tem que ter arma Tem gente que acha Que tem que ter E aí você entra Nesse tipo de discussão Só que Esse tipo de discussão Polêmica Ele envolve o público, né? Então tem parte do público Que quer que a GCM Tenha arma E tem gente Que quer Que não tenha Então Quando você envolve O público Na discussão Aquilo ali Vira um palco De guerra Tipo o Coliseu Sabe? Você joga os caras Lá dentro Pra se matar E aí você vai criando Péssimos estímulos Nessas discussões E os caras vão levando Pro pessoal Teve momentos Lá na câmara Que eu tava discutindo Ah, essa é boa Tava discutindo O negócio do Uber Versus táxi Queriam proibir o Uber E só deixar o táxi Ah, eu lembro dessa época E aí eu tava defendendo Que tinha que ter o Uber Os aplicativos Tinha que liberar Etc E aí você dividia A galeria Lá da câmara A plateia Metade dos taxistas Metade dos aplicativos Os caras saiam na porrada E aí pra replicar A guerra Entre os vereadores Os caras iam pra porrada Lá também me bateram Os caras filmando ainda Me bateram Me deram chute Soco Pontapé Fui pra cima também Seguraram o outro Quer dizer Tem momentos Que o negócio assim É tão negativo Mas tão pesado Que extrapola mesmo Vai pro negócio Da luta livre Quando eu sei Que alguém não gosta De mim Eu nem faço nada De importante Eu faço podcast Não é nada de importante Mas quando eu sei Eu faço comédia também Então quando eu sei Que alguém não gosta De mim Eu fico muito mal Eu fico muito mal Não consigo dormir E tal Agora eu fico imaginando Um político Que tem uns caras Que tipo Não é que eles não gostam Do adversário Eles odeiam o adversário E saem falando coisa Na mídia E fica Não sei se vocês Se olham Tipo Se olham Olho no olho Assim Se odiando É um péssimo Ambiente de trabalho Acho que essa é Essa é a conclusão Do negócio Só que o Só que o lado Não sei nem Se dá pra chamar De lado positivo Mas como eu Sou um político De rede social Eu já sei Quem são as pessoas Que me odeiam Tipo O que elas acreditam Em quais partidos Elas estão Então assim Quando eu entro Num lugar Sei lá Vou pra uma votação Na câmara E aí tá lá A galera Do PT Pessoal Me odeia E aí tá Cheio de gente No PT Se eles não Se manifestam Contra mim Tipo Se eles não Me vaiam Se eles não Me xingam Alguma coisa Errada Eu tô fazendo Porque aqueles Caras Eles têm Que me odiar De certa forma Essa é uma lógica Ruim da política Mas é um diagnóstico Que a gente pode Ter da nova Política Digamos assim De redes sociais Quando você Se expõe muito Quando você coloca Muito as suas opiniões Se você não tem Quem te odeie Muito provavelmente É porque você é Irrelevante no debate E quando você é odiado Quando as pessoas Se manifestam Contra você Muito provavelmente São pessoas Que discordam de você O que significa Que você tá Defendendo bem Os seus ideais É uma lógica Ruim Mas é um diagnóstico Que eu uso Aplausos 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 Obrigado.